Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui com um equipamento completamente novo, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa Insect Glaive da Nursula. É Stealth Glaive Plus com 465 de ataque e 240 de poison. Eu tô com o set completo da Najarala. E com o set da Najarala eu tenho o Capture Expert, né galera? Que melhora ali os itens que eu ganho depois de capturar um monstro, né? Eu tô aqui um Hero, né? Que me protege dos gritos de nível baixo. Sharpener pra afiar a lâmina rapidinho, né? De qualquer arma. Transporter, galera. Que eu até peguei um talismã aí numa quest passada. Que me ajuda a carregar aí ovos e outros itens ali que eu carrego na mão. Bem mais fácil, né? Eu tenho também o Paralyze, né? Que na verdade... Paralise, né? Que ele melhora ali... Na verdade ele deixa eu imune à paralisia, né? Então vamos lá. Vamos aqui pregar quests. Na verdade eu quero ver o que ela vai falar. Hum, oh meu Deus, oh meu Deus. Os Ace Hunters estão perdidos, né? Junto com o Palico. Nós precisamos organizar uma expedição para ajudar o mais rápido possível, né? Respire fundo. Bom, mas a gente tem quest aqui, galera. Mas eu não vou pegar a quest, né? Vamos continuar aí acompanhando a história. E se a história falou que a gente tem que fazer uma expedição, ó. Por isso que eu tô mostrando essa tela pra vocês. A gente tem ali a expedição do Golemangala, né? Então a gente tem que ir nessa expedição aí primeiro. Vocês podem ver que até a música da vila alterou, né? Vamos aqui pegar um buff qualquer. E provavelmente... Dessa vez aí eu não vou focar muito não, porque é uma questinha. Hum, beleza. Vou pegar ali o Cool Cat. Não sei se eu vou utilizar também. Né? Vamos lá. Essa arma que eu tô já dei uma evoluída nela, né? A armadura é uma armadura bem bacana. Tem uma boa defesa aí também. Então vamos lá. Vamos partir aqui pra expedição, galera. Eu ativei ali o Cool Cat. Não sei se eu vou utilizar, até porque não é tão necessário, né? Vocês vão ver que eu melhorei bem ali a Insect Glaive. Conforme for passando a luta eu vou mostrando. Hum, beleza. O caravaneiro tá falando que a gente tem que agir rápido, né? Hum. Tem que encontrar o Palicole e os Ace Hunters rapidamente. Apenas um aviso. Parece que tem um Golemangala pela área, né? Então fique esperto. É, isso aí a gente já sabia. Até que quando a gente começa ali... No episódio passado ali, eles avisaram, né? Que os Ace Hunters tinham enfrentado o Golemangala e tudo mais. Beleza, galera. E agora a gente, antes de entrar aí na expedição, já tava mostrando um Golemangala também, né? Beleza, Ratchon. Vamos mudar aqui a tela pra vocês. Agora a gente não precisa ficar vendo ali a telinha de Toach, né? Então vamos ver só a caçada aí, né? Bom, eu vou sair desse mapa aqui, galera. E vai rolar uma apresentação. Eu vou deixar vocês aí com uma apresentação aí. E vai rolar uma apresentação. E vai rolar uma apresentação. E vai rolar uma apresentação. O que é isso? O que é isso? O ex-cadete falou ali, eu odeio perder uma luta, mas eu acho que eu vou deixar essa de lado, né? Eu preciso ajudar aqui o meu amigo a ficar salvo, né? Muito obrigado Beleza, vamos lá, vamos pegar logo aqui, consegui pegar logo o líquido vermelho Opa, já comecei apanhando Mas não tomei tanto dano assim, né? A armadura é muito bacana Vamos pegar aqui, beleza, o laranja só falta mais um Peguei já Peguei o branco já Esperar ele dar esse goto primeiro Vamos lá Beleza Insect Glaive é muito tranquilo montar no monstro, né? Já consegui pegar os três buffs Como vocês... Opa, peraí Aí, beleza, derrubamos Então, como vocês viram, galera Foi muito rápido pegar os buffs, né? O meu inseto É... Nossa, já... Já... Revoguei ali o vírus, né? Superei o vírus Vamos lá Vamos ter a pressão Eu sou um pouco familiarizado com o táxi do Gory Magala Então, de Insect Glaive vai ser, acho que, bem tranquilo Vou pular aqui Opa Ah Oh, ele passou por baixo, né? A gente passou por cima ali Foi muito engraçado Vai cá o inseto, beleza E o vermelho Não peguei na hora certa, não Vamos ver se conseguiu pegar de novo Aí, ó O inseto ainda deu um dano ali no Gory Magala Beleza, o vermelho Vermelho de novo, não Preciso de vermelho Preciso do laranja que eu pego ali da asa, né? Muito agitado esse Gory Magala Vai, vai, vai Mas você pode ver que o meu inseto tá indo bem mais rápido agora, né? Vamos pegar... Ai, cara, eu errei aqui Ainda deu certo Já peguei os três buffs, super rápido, né? Não, não, não Nossa, derrubei o bicho Mas aonde? Nossa, ele ficou lá em cima, galera Deixa eu ver se eu consigo acertar ele daqui Não Ah, ele tá descendo, ó Esperar um pouco Não, sai fora Eu sei bem ali os pontos que eu tenho que ficar em segurança do Gory Magala, né? Vamos lá Nossa, caiu Vamos lá Vamos manter aqui Vamos ver se eu consigo acertar um pouquinho aqui próximo da cabeça Ele tá com o Poison, né? Minha ideia é manter esse Poison Então sai fora É, acertei um pouquinho na asa Tentar de novo Tem mais um só também Não vou deixar se eu acertar desse jeito Volta aqui Ah, onde ele foi? Ah, você conseguiu Você espantou o Gory Magala Beleza Ah, ele falou ali um pouco de gira Ele não entende direito Mas ele quis dizer que Vamos embora pra casa, né? Agora aqui Tá tudo bem, né? Olha lá Os três buffs ali já acabaram, né? Acaba bem rápido aí Com essas Insect Glaive no começo Que não tem muita estamina, né? Pra poder aguentar ali Segurar mais os buffs Mas eu mesmo, pessoalmente, galera Eu dou prioridade ali A velocidade do inseto Eu acho que é muito eficaz Eu acho que o inseto rápido É bem mais eficaz, né? Oh, essa pedra está bloqueando o caminho Espere por ali Nossa Maldita sorte, né? Velociprei Na verdade é que é azar, né? Eles temos que ser rápidos Ok Eu tenho um plano Eu vou colocar alguns explosivos aqui Pra explodir essa pedra Beleza Hunter, você pode nos ajudar Cuidando dos Velociprei É, eu imaginei que ia Sobrar pra mim, né? Não se preocupe com a gente, Hunter Eu vou proteger ele Nossa, velho Tipo uma tropa de Velociprei, né? Deixa eu ver aqui Ah, eles dão um líquido branco Esses bichos são tão fracos Eu acho que até meu inseto Deve dar bastante dano neles Beleza Beleza Nossa, foi logo os três embora Beleza Mais um Só falta esse aqui Que me deu um alé Opa, errou Beleza Ah, já coloquei os explosivos Agora vamos para a parte divertida, né? Cubram os ouvidos Então tapem os ouvidos aí, né? É, explodiu ali do lado da explosão Não entendi muito bem não Mas tudo bem Aproveitar pra pegar o Carve aqui Sorboni S Vamos lá, galera Vamos afiar a lâmina, né? Não sei o que vai ter ali no próximo mapa Mas como ele já está indo para o próximo mapa Vamos lá Uau, um monte de congas Tudo bem, eu tenho outro plano Cuide dos congas também Ele funcionou muito bem da última vez Na verdade não é outro plano, né? É o mesmo plano Ele pediu pra gente cuidar dos Velociprey E agora eu pedi pra gente cuidar dos congas Nossa, que ótimo O Ponga ele dá O suquinho aí, né? Que eu digo do Do líquido que você pega ali com o inseto Opa Ele dá o suquinho vermelho, né? Que é de ataque Que é o que eu estou acostumado também a atacar, né? Ué, cadê o outro? Vamos lá Ah, isso foi impressionante Você atropelou eles, né? Tudo bem, você tem o meu obrigado E eu te sinto muito por não poder ajudar, né? O Ace Lancer ali, ele tá bem chateado mesmo, né? Vamos continuar se movendo Aguente firme É veterano, né? Beleza Eu estou muito bem Vamos continuar Algo assim, né? Ele falou Vamos aproveitar pra pegar aqui o Carve Sharp Claw Temos ali mais dois congas Vamos ver se dá tempo de eu pegar todos Vamos lá Não tá acontecendo mais nada, né? Na verdade eu nem lembro exatamente o que que acontece Faz muito tempo que eu fiz essa quest, né, galera? Bom, vamos seguir aqui o Ace Cadet E o Lancer Vamos ver se a gente descobre alguma coisa aí, né? Nada pra cá Nada pra lá Tá bem calmo aqui, né? Não sei onde eles estão indo ali Eles estão indo em direção onde tem uma árvore Vamos ver aqui o mapa por enquanto Ah, meu filho Ah, eles estão descansando Por isso que eu vi que eles não estavam se movendo Opa O quê? Você vê aquela sombra? Nossa Merda O Gori Magalha voltou Estamos quase lá Mas se... Beleza É, eles vão continuar com a mesma estratégia, né? Eles vão ir na frente Pedir pra eu cuidar do Gori Magala Deixa eu aproveitar e pegar um Liquidzinho aqui do Konga Vamos ver se eu consigo montar já no Gori Magala Não, não Nossa, cavei por pouco desse Acertei mais um hit Opa, sai fora Não sei se eu consigo pegar daquele fogo ali Ai, não Ainda consegui pegar o líquido branco Deu sorte, né, galera? Vamos chamar aqui o Inseco Beleza Agora vamos tentar montar Derrubamos Montamos Ótimo Montei ali no Gori Magala Cuidado aqui pra não cair Como eu tô com esse Insect Glaive de... Opa De Poison, né? Eu vou tentar manter ele com Poison, né? Vamos lá Vamos atacar bastante ele aqui, galera Só que antes eu vou pegar aqui o Buff Laranja, né? Beleza Não, peraí Ai, já superei o vírus Se eu pensei que ia tomar essa bocanhada Deve ter tomado ali um daninho Pouco, né? Não cheguei a ver direito Opa Ah, cancelei o ataque dele Beleza E lá vamos, ó Nossa, derrubando o Gori Magala Esse bicho tá apanhando demais, galera Olha, já tá no Poison, tá apanhando muito Vamos lá Opa Vamos lá Acho que mais um pouquinho eu consigo montar nele, hein, galera Não, sai fora Não vai me acertar isso aí, não Beleza Não Eu sei onde tem um ponto seguro aqui Que é bem embaixo dele Quando ele vai soltar esse ataque Opa Aí Consegui afiar a lâmina Não sei se a gente consegue pegar um buff aqui Pegar um buff verde A única coisa que ele faz é encher um pouquinho de HP, né? A gente pega do rabo ali o buff verde Beleza Peguei o vermelho Oxi Você só pode estar de brincadeira comigo Outra pedra Tudo bem O mesmo plano de antes Agora ele admitiu que foi o mesmo plano de antes, né? Eu vou fazer uns explosivos E explodir essa pedra agora E você cuida da situação aí do Gori Magala, entendeu? Beleza É o que a gente já tá fazendo, né? Oxi Já fugiu Fui pegar ali o buff branco Foi dano suficiente aí pra gente matar o Gori Magala embora, galera Provavelmente ele ficou tirando o HP ali do Poison também, né? A gente bateu muito no Gori Magala Aí colocou uma bombinha Beleza Agora explodiu só mostrando a bomba, né? Não mostrou os dois próximos, né? Como foi na área anterior Aquilo tinha ficado bem estranho Beleza Estão indo no mapa ali Ah Finalizamos a quest Eu pensei que a gente ia Ter que encarar o Gori Magala mais uma vez Mas essa aqui foi a última, galera Como vocês viram Insect Glaive aí Com inseto rápido É muito bom Principalmente com esses monstros rápido Beleza Vamos pegar aqui os itens que deram Insect Husk Insect Husk Beleza Dragon Gull Hopper Bitterbug Aumentamos ali A chance de descobrir itens raros Nas expedições Eles vão voltar aqui Para a vila, né? Com certeza vai ter Alguma história, né? A gente salvou ali Os Easy Hunter Estamos trazendo O Palico de volta também Vamos ver o que eles Tem a dizer aí, galera Caravaneiro Obrigado Graças ao céu Os Cadeiros de Hunter Você Você conseguiu novamente, né? Muito obrigado James Beleza É uma vergonha Não ter conseguido ajudar Hum Bom, não estou entendendo direito O que o Caravaneiro falou Ah, tá Ele está falando que Esse foi o segundo milagre Que eu consegui, né? Hum Ele falou que Vários outros Hunters Que encararam esse monstro aí Não conseguiram Não se deram muito certo Aí o Ace Commander Ele está falando Gilder Master Honre o pedido desse Hunter, né? E deixa ele ser o caçador Oficial de Gorimagala, né? Ou seja Ele está passando A quest que Eles tinham pego, né? Para Para mim, né? Ninguém é mais capaz Do que ele Do que esse caçador Isso porque eles são Quatro players, né, galera? Haha O Gilder Master Falou tudo bem Então agora Essa missão Foi passada aqui Para o Pancada Foi passada para o nosso Hunter Hum Beleza Ele falou que Os recursos Vão ser enviados Vão ser enviados Para a gente, né? Para ajudar na quest Beleza Ah Você tem o nosso assistente Também Que vai voltar para o campo Para ver Onde que o Gorimagala Foi parar, né? Ok Não entendi muito bem Esse é o tipo De missão Que Acaba com carreiras, né? É, acho que Acho que É por isso que eles Estavam falando Que vários Hunters Caíram, né? Antes Da gente enfrentar O Gorimagala Ele falou Eu vou falar O que todo mundo Já sabe Mas eu acho que É bom falar, né? Que você é o cara, né? Ele falou Vamos passar ali Na caravana, né? Que o pessoal já deve estar Arrancando os cabelos Lá de preocupação, né? Então vamos voltar Aqui para a caravana, né? Para avisar o pessoal Beleza Chegamos aqui Na vila Opa A Guilhomarne Tem alguma coisa Para falar ali Ela falou assim É você Você sabia Que esse momento Importante Chegaria, né? É hora de Confrontar o Gorimagala, né? Tinha o mesmo O Senhor Que o Senhor Que o Senhor Colocou o barulho Para um caminho Ele falou É o mesmo Filho da mãe Que atacou O nosso barco Que acabou Com o nosso barco Ela está muito feliz Deixa eu explicar A situação Da Guilhomarne Na verdade Ela é uma viciada Em informações Dos monstros Então ela está Muito empolgada Que a gente vai Caçar o Gorimagala Que ela quer muito Saber sobre esse monstro Aí na história Do monstro Roto 4 O teammate O Gorimagala É um monstro Bem desconhecido Eles não conhecem Muito bem Eles estão estudando Ainda sobre ele E ela como Uma pesquisadora Ela está bem Empolgada E foi exatamente Por isso Que ela está Viajando no mundo Está viajando Com a gente Na caravana Beleza Ela realmente Está muito empolgada Ela realmente Está completa Ela vai ficar Mais completa Ainda Se a gente Derrotar O Gorimagala E passar as informações Para ela Como o nosso Chefe diria Respire fundo E você Você é o cara Você é aquele Que É É uma gíria Que eles falam Que significa Acho que em português Seria o equivalente Você é o cara Você é o Hunter Você é demais Em alguns Você é pica das galáxias Sei lá Beleza Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa quest do Gorimagala Mostramos mais um pouquinho Da história da vila Se gostaram Deixem aquele like Galera E se inscrevam no canal Caso queiram acompanhar Essa série E outras aí também Eu vou ficando por aqui Pessoal Até o próximo episódio Falou Fui